Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais lista 10 by inscritos ao Super, para eu falar todos os sábados ao meio dia. Exatamente, e para você ainda que não quer perder este programa e quer participar dele, se inscreve aqui agora no canal, tem um botão aqui embaixo deste vídeo, procura aqui, se inscreve no canal e já dá o dedo no like aí para fortalecer, porque este tema foi sugerido pelo nosso inscrito Ezequiel Silva, hashtag lista 10 carros para comprar com o preço dos faróis da Cayenne. Quanto custa um faróis da Cayenne? Cara, eu não faço ideia, mas pelo visto custa uns 5 mil reais. Ah, pelo menos. Bom, galera, isto aqui é um oferecimento da Auto Super Store, hoje eu nem vou falar de todos os produtos, eu vou falar deste produto aqui. Isto aqui, muita gente fala, ah tá, este produto é aquele só para limpar o filtro? Não só para limpar, aqui dentro da sua embalagem a gente tem os dois, tem um produto que foi feito para limpar este filtro esportivo e outro produto que é o óleo que você aplica aqui para ficar depois grudando todas as sujeiras e partículas para não entrar no seu motor. E para conservar também o filtro, certo? Beleza? Então assim, você pode estragar isto aqui e não tem isto aqui. A gente tem os dois, na dúvida, você pode comprar o kit aqui, link na descrição aqui do vídeo, beleza? Beleza? É isso. Bom, bora. Vamos lá. Para você participar deste programa, você tem que correr agora, se inscrever no canal, já corre nos comentários e escreve o tema que você quer ver no próximo sábado, o tema que tiver mais likes vai aparecer aqui no canal, beleza? É isso aí. Então vamos lá. Olha, só para mostrar para a galera, olha o que o óleo faz, está vendo? Está liguinho. Viram, não viram? Viram. Está com travado o foco? Está óbvio. Então vocês não viram, mas está aqui. Bom, o Wellington, o Wellington, o Wellington Matheus, ele mandou aqui, Citroën de Sara Picasso com o valor dos faróis da KN, você já compra esse carro que já está no eletricista, ponto para ser consertado o módulo que queimou devido enchente. Ainda tem outro valor escrito na poeira do vídeo para tirar fora do local. Vamos ver aqui o que ele mandou. Bom, está aqui, ele colocou a tabela FIP, olha a tabela FIP, 14 mil reais, velho. Tabela FIP de Sara Picasso, essa daqui não existe, tá? Vamos ver. Vamos lá. Três mil. Está falando três mil, tem um valor no vídeo aqui, olha, três mil. O carro está largado numa oficina, fechado, não tem foto de dentro, o carro já tomou uma enchente, o carro sofreu enchente, segundo o eletricista o mesmo está com o módulo queimado, os fotos não estão acionados, pois o carro encontra-se na oficina. Velho, você quer vender uma lasanha dessa, você tem que dar uma melhorada no anúncio, velho, de verdade. Porque assim, olha, já é um problema vender um Sara Picasso bom. O seu que está todo ferrado, velho, assim, olha, se tivesse uma foto no interior e tivesse ok, limpinha o carro, um FT de dois mil reais aí, mais um chicote de 1,5 mil, você botar o carro para rodar. Botar o carro para rodar, exatamente. É verdade, é verdade. É isso. Muito boa a sua sacada, você gostou? Gostei, cara. Obrigado, velho, estou com o que para isso, cara. O que você ficou mais baixo agora? É porque eu estava muito alto. Ah, entendi. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha lá. Em nono lugar aqui agora o nosso amigo Vitor Santuzzi mandou, o Fiat Maré é o Wicked por módigo seis mil reais. É uma bomba relógio pronta para explodir. Se a atual condição não for suficiente para explodi-lo, o porta-mata tem espaço suficiente para um salsichão amarelo. Jesus, velho. É isso daí que eu estava procurando, nessa faixa de preço, velho. Seis pau? Seis pau, velho. Dá uma caneladinha de cinco e meio. E aí não é turbo, né? Ah, beleza, velho. É uma areia cinco pau e meio, velho. É uma areia cinco pau e meio, um ponto oito, mano. Não tem graça para ter uma areia. Não dá para ter uma areia, mas a gente tem uma areia aqui agora, certo? Mesmo não podendo, né? Sendo uma coisa muito legal. A gente tem que clicar aqui, dar uma olhada, assistir o vídeo que eu peguei esse bobão aqui de surpresa, ele nem sabia do carro, velho. De verdade. Dá um pulo lá e assiste esse vídeo. Mas quatro cilindros, né? Quatro cilindros, banco de couro, tá bonitinho. Eu não conheço. Você, cara, que é do clube do Maré, você já está no clube do Maré? Eu sou do clube do Maré. Então, velho. Eles não me aceitaram, mas eu sou. Tá, então, me falei, velho. Como é que é o histórico desse motor quatro cilindros aí no Maré? Ele é problemático, ele não é? Cara, ele é manco. Ele é manco. Ele tem um negócio que é manco e não dá para consertar isso. Você tem que colocar um kit turbo, velho. Aí, para você colocar um kit turbo no Maré, que provavelmente por 6 mil reais ele já vem com alguns probleminhas e tal, não sei o que, vai ficar muito caro. É mais barato você fazer igual a gente comprar um turbo já. Perfeito. Perfeito. Então, é bom você saber. Tá bom, muito bom. Ótimo sua inspiração, cara. Você viu, né? Conhecimento profundo. Conhecimento profundo sobre Maré no .8, velho. Tô achando-se de eu ter um Maré no .8. Pronto, há duas semanas tem uma aqui. É isso. É isso. E o oitavo lugar, o Felipe Henrique mandou aqui, ó. Melhor investimento no lugar dos faróis da Cayenne. Esse eu sei que o Felipe vai amar. Mando um salve para o La Máfia Del Autos. Tamo junto. Um salve para a La Máfia Del Autos. Grupo das Bombas. Tô lá com os caras. Hashtag pau no S3. Hashtag pau no Gurriel. Cara, Megane 1.6, 8 válvulas. Agelando GNV, velho. Olha, agelando, velho. Mano, olha o carro. Não tem roda de liga. Tá bom, beleza. A foto tá... Ó, não tá ruim. Não, não tá bom. Não é o preço. Mano, 3 pau e 700. Agelando, velho. Olha o cara. Olha o nick do cara aqui. Armando Praia. Armando Praia. Armando Praia. Ah, uau. Mas tá bom. Argelando tá bom, velho. O GNV nem tirou foto de tudo. 1.6. Ano 2000, ar-condicionado. Em caso de troca para o carro moto, o valor do meu carro aumenta, ok? Estou em Itaipuassu, Maricá. Não faço nem ideia. Eu também não sei. É 021, Rio de Janeiro. Ah, é Maricá. Maricá é Rio de Janeiro. Por isso tem gás. Por isso tem gás. Então eu não vou pistolar com você porque tá autorizado, o preço do combustível tá muito caro. Isso aí. Em sétimo lugar aqui, o nosso amigo Davi Sofieti mandou aqui, ó. Fala, galera, beleza? E claro que não podia faltar nessa lista um belo sedã com um presentinho que o Felipe adora. Mano, porra, não estragaram o vetrão dessa época. Mano, o cara quer vender o carro. Ele tirou uma foto que ele acordou. Ele foi até a varanda, assim, ó, da casa dele e ele falou assim, ó. Tá bonito. Pau. Pau. Essa é a conta dele. Com poste de, fez uma quadrinha pra jogar bola com os amigos que a mulher não deixa sair, aí ele faz a quadra. E ó, e parece que a quadra tá numa descida. É, vai ter que trocar de lado toda hora. Tem que trocar toda hora, porque o time que ataca pro outro lado ali, coitado. Mas enfim, aí tirou uma outra foto fora a sombra dele aqui, ó. Tá muito bonita a sua sombra, gostei. Legal. Falou que tem kit GNV, nem dá pra ver aqui, né, infelizmente. Cara, excelente anúncio, velho. É, assim, ó, de verdade, muito bom o seu anúncio. É, pelos meus cálculos aqui, você tem 99% de chance de não vender o carro. Acabei de fazer esse cálculo aqui com base nas fotos que você tirou ainda na descrição. É, sério, né? 2.2, 8 válvulas GNV, barato demais. Vamos ver se ele é do nosso amiguinho do Rio de Janeiro. Não, ele é do Juiz de Fora. Minas Gerais. É. Enfim. Minas Gerais. Vamos lá, em sexto lugar aqui, o nosso amigo Getúlio Vargas das Quebradas. Olha, cara. Nossa, um ex-presidente da Quebrada. Fala, galera, beleza? Nada melhor que um Fusca todo desmontado para montar no resto da quarentena. Nossa, Fusca 74, Mini 300 desmontado. Olha lá, que dor de cabeça você teve, velho. É, mas o assoalho é novo. É, o assoalho é novo. É, a mataria vai dar um trampinho. Vai dar um trampinho. Vai dar pra fazer. É com os pneus. Em reforma, sem os pneus, no Prime. Olha o Prime que ele escreveu aqui. Olha, Prime. Prime. Motor está bom, sem o motor de partida. Cor laranja. Não dá mais pra ver. Laranja é o documento, né? Ah, é. Já saiu da onde é esse Fusca. Vocês sabem? Da onde é esse Fusca? Cor laranja. Fusca, laranja. Telesp. Telesp. Saudosa Telesp. Exatamente. Caracas. Ele entorpou uma foto aí no Fusca da Telesp, que a molecada não conhece. Isso aí. Cara, R$2.300, vou falar que tá, cara, né? Você vai gastar umas R$15,20 em pau nesse carro aí, brincando. Caraca, velho, em Glotelês. Ele falou que tá sem pneu. Pneu é fácil, é só você correr aqui na Pneu Free, link na descrição do vídeo. Você vai lá, o pneu mais barato do Brasil. Chega na sua casa muito rápido. Qualidade garantida, diversas marcas. E se você usar o cupom de desconto ALTSUPER2020, o pneu que é o mais barato do Brasil, fica mais barato ainda pra você, beleza? E eu pegaria aquelas carbons já. Ah, eu sei, aquela... As carbons que a gente fala são as rodas. As rodas, tá, galera? Tem umas rodas pra esse carro. Que é a... É a... Não é a fotis, não é a réplica da... Não, é a réplica da fotis, né? É, muito bom. Bonita, hein? Muito bonita. Bonita. Editor, se for muito legal, você vai colocar uma foto aí na parte da Pneu Free. Se for realmente pro ativão, você vai fazer isso, velho. Em quinto lugar aqui agora... Nossa, primeira foto. Nossa, uma primeira foto suja ainda, olha. Cara, eu nem li o bagulho, eu já tô... Eu já quero ir pular, já. Tá lá pra conservar. Em quinto lugar, o Júlio Sérgio mandou, fala, galera, beleza? E com esse valor, você comprou um Chevette com GNV, volante, surf e bancos de ônix. É mentira, velho. Se tiver, mano, já dá uns bagulho aqui. É... Pô, meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Põe essa aqui. Essa nota, não é essa sortida, velho? Não, essa aqui é de plástico, ela é de plástico bosta, essa. Ah, essa aqui é. Vamos ver, peraí. Vamos ver se é verdade isso. Bom, GNV tá aqui, olha que nojo. Nojo, mal. Mas, cara, o cara não passou um pano. O cara não passou um pano pra limpar, velho. Não patear uma foto, cara. Porra, quer vender um carro. Bom, o motor também tá procurado no gás. Ó, banco de ônix, o banho é legal. É um banco, velho. É confortável, por exemplo. Andar no Chevette, velho. Mano, olha o pedaço do volante aqui, mano. Ô, massa. Pega pro meu irmão o taco novo ali de madeira, por favor. Vou usar o outro aqui. Hoje eu ganhei um presente, vou mostrar aqui pra vocês. O pessoal manda um presente aqui. É Agnaldo, Arnaldo. Cuidado, tá? Aquele presente, ele vai pra mesa também. Cuidado, por favor. Ó, as rodinhas, rodinhas aqui, sabe lá, Deus, o que que é isso aqui. É... Olha lá. Nossa, marrom, velho. Mano, sete pau e meio, um Chevette congelível. Ó, lindo Chevette, 8,8, com seis. O carro já era álcool, mano, de fábrica. O carro já era álcool, velho. Mas eu ganho o presente, deu no jeito. Eu ganho o presente aqui agora. É Agnaldo, Arnaldo. Eu não lembro, velho, desculpa, mano. É muita gente, mas, cara, muito obrigado pelo taco. Eu notei que ele tá um pouquinho desbalanceado, tá, pro meu gosto. Porém, né... Porém, né... Tem que ser num susto, assim, velho. Tem que ser num susto, porque... Como que o cara me coloca gás num Chevette álcool, velho? O negócio pra ligar de manhã... Imagina pra você ligar esse carro de manhã. Tranquilo, isso é fácil. Tranquilo, né? Seis meses pra ligar o carro. Tá com uma fogueira debaixo. Sobou muita coisa. Isso aqui vai acontecer com o seu Chevette na hora que ele explodir, meu irmão. Você compra isso aqui. Parabéns pelo volante horroroso. Velho, olha o volante. Não, o meu é de surf, velho, marrom. De madeira, é madeira. É imitação de madeira que não parece madeira. É uma imitação de madeira que não parece madeira no volante, que é imitação de volante que não parece volante. Em quarto lugar aqui, o Léo Aramuni mandou aqui, ó. Macaravan 79, vestida de polícia, com banco de lençol e volante de corrente. Manda um salve pra Macaé, Rio de Janeiro, capital nacional do petróleo, onde a gasolina custa R$5,50. Velho, eu gosto quando vocês também têm senso de humor, velho. Percebem que é tudo uma brincadeira, velho. Isso é uma verdade. Você mora no royalties do petróleo e paga a gasolina mais cara do Brasil, velho. Com isso, você tem o dó do carioca, velho. Eu não vou entender, velho. Não, tá anunciado pelo Suéden. Suéden. Ou é a Suéden. O Suéden é um tecido. É um tecido do alemão. Bom, tá aqui, ó. Olha o motor, ó. Olha só os podres. Faltando um pedaço da frente, meteu aquele quebra-mato que era de blazer. Dez pau, ele quer isso aí, velho. Tá pedindo dez pau nesse carro aqui, velho. Todo desalinhado, todo ferrado. Colocou umas sirenes em cima. Olha por dentro, que nojo, velho. Eu nem vou ver o resto do anúncio, velho. Olha isso aqui, olha esses bancos. Não vai rolar, velho. Valeu, obrigado, mano. Seu pai fugiu de BMW. Meu pai fugiu de BMW? Fugiu. Velho, essas horas eu podia tirar um soco, tá? Porque eu já vi a foto. Eu não vou tirar um soco. Ah, é verdade. Você pudeu de cabeça, velho. É verdade. Nada mais justo com o preço dos faróis de Porsche Cayenne, você compre um Porsche de pobre. O Fusca 68 azul, não vou te bater porque você falou que tá com dor de cabeça. Do tio que vive no barro. Só colocar o preço de mais cinco jogos de faróis Cayenne que o Fusca fica zerado. Manda um salve pra Panela dos Chemes, que é uma equipe de drift de Catanduva e está montando um chevette com motor de Monza pra drift. Boa, mano. Um abraço, um salve pra vocês, velho. Cara, por que a gente passou um pano no carro, velho, antes da foto, velho? Só um pano. Ah, pra que ele vai passar o pano, cara? É isso, velho. O pano, ele agarra no carro, assim, na ferrugem, no carro, no barro, em tudo. Tá aí, velho. Três pau e meio pra você se ferrar muito. Não vai lá, velho. Nossa. O Ex-Bomb, velho. Cara, é completo, velho. Uma incrível Mercedes Classe A com uma surpresinha no porta-barro para o Felipe ficar pistola. Salve para Canela, Rio Grande do Sul, velho. A primeira foto, o cara tem um Classe A. Assim, ó, o Classe A, ele é o único carro que, velho, ele desvaloriza qualquer coisa que você fizer nele. Ele já desvaloriza, você fala o Classe A, tá desvalorizado. Isso, beleza. Aí você fala assim, tem GNV, desvalorizou mais. Nossa. Velho, vamos lá, ó. O interior é ok. Ó, o interior é ok. Cuidado, hein, velho. Não tá excrementado. Ó, tá ok. Ó, tá bom. O carro tá bem alinhado, muito bacana. Tá bem cuidado. Os quadros originais. Desculpa. Tá ok, sonzinho aí. O carro tá bem cuidado. É manual ou é aquele câmbio bizarro isso daí, velho? Velho, isso aqui é um problema de... Ali, os pedais, os pedais, os pedais, os pedais. É manual. É manual? Tem três ali? Manual com kit GNV, 10 e 900, velho. Vou pular, não vou comentar, já fiquei nervoso aqui. Vamos pro primeiro lugar. O canal do Tonhão. Com o preço de dois faróis, eu compro um Chery QQ com GNV só pra trocar a cor por um amarelo e colocar o rabinho do Pikachu atrás. Velho, esse carro já apareceu 200 vezes no lista 10, certo? Porque ele já apareceu aqui em todos os lista 10 possíveis. O cara teve a moral de ter um Chery QQ e colocar um cilindro do GNV. E, mano, ele é gordo. Você vê que ele não pode ser comprido. Então, ele é gordo, assim, ó, grande. Ele parece o Victor. Olha isso, velho. É, ele cobrava ali. Eu quero ver mais essa p*** no lista 10, hein? Acabou esse anúncio aqui porque não vai vender nunca. Vai ficar 10 anos esse anúncio aqui. Tira o anúncio do ar, irmão. Casou com o carro, vive com ele aí, beleza? Bom, se você quiser ver 10 carros aqui comigo ficando pistola com GNV, dá uma olhada aqui. Erros, spoilers para os membros. Bolinha para se inscrever no canal ou vai na descrição do histórico e garante o seu... Olha lá, beleza? Valeu, galera. Abraço.